Música X Tabi Colori está aqui por aqui, gostaria de saber se além da lesão grave do Sanches, que todos sabemos que levou muito tempo, teve um outro problema que prejudicou para o retorno do Sanches? O Sanches é uma pessoa maravilhosa, o problema é o que acontece, jogador de idade, cirurgia de reconstrução ligamentar, o que o presidente tem que fazer? Tem que consultar o departamento médico, como é que você vai renovar por dois anos um atleta de idade com cirurgia de joelho? Muitos não voltam a jogar em alta performance, o senhor demora para jogar. Você estava lá, você estava cuidando da recuperação dele. Estava, mas enfim, não escuta ninguém. Mas você acha que o Sanches, pelo que você viu, pela recuperação dele, ele volta a jogar em alto nível ou não? Ou o máximo que a gente viu agora contra o Botafogo? Então, o Sanches teve alguns problemas na reabilitação, problemas particulares, que eu não venho ao fato comentar aqui, mas é um jogador com história no clube, mas evidentemente é um jogador em final de carreira, né? Ele tem a ofertar a experiência, a técnica, mas aí o presidente renova por dois anos. Gente, sabe o que é mais legal nesse podcast? Que nós temos pessoas de outros times dentro do nosso podcast também. Sim, eles gostam de invadir aqui. Que legal, obrigada. Todos já foram goleados pelo Santos. Valeu pela agência de vocês, estou vendo que tem corintiano aqui, eles estão brigando aí. Tem palmeirense, tem todo mundo aqui. Muito bom, hein? O Tyson, que é nosso membro do canal, Maicon deveria chegar uns dois anos mais cedo, Santista e veste a camisa, a maioria lá no clube são bando de pé de rato. E o Vado Santista aqui, boa noite, amigo, Sarai, Lúcia e doutor, me diz uma coisa, o Cuca recusou o Santos, mas nesse momento acertou com o Atlético Mineiro. É isso? Parece que acertou com o Atlético Mineiro. Voltou o Cuca, o Cuca é meu grande amigo. Trabalhou com o Cuca, né? Pessoal maravilhosa. Qual foi o melhor técnico que você trabalhou no Santos? No Santos foi o Cuca. Foi o Cuca? Foi o Cuca. Melhor técnico. Olha, eu tô vendo esse monte de coisa, eu não sei se vocês estão brigando. Trabalhei com o Sampaoli? Não, não trabalhei com o Sampaoli. Com o Sampaoli não, né? Mas me falam muito bem dele, intensidade. É. Tem duas vertentes, né? Tem pessoas que... Quais os técnicos que você trabalhou? Vamos lá, vamos pegar. Ah, trabalhei Jair Ventura, né? Eita, aí pernou, hein? Qual foi o... Jair Ventura tem a casa... Jair Ventura tem a casa... Jair Ventura tem a feição do Tobias, nosso cachorro. É, igualzinho nosso cachorro. Você sabe que a gente chamava... Trabalhei com o Diniz também. A gente chamava ele de Tobias. Qual foi o melhor... Não, não posso perguntar isso. Pode falar. Não tem problema. Qual o pior técnico que você trabalhou? O pior técnico? Diniz ou Ventura? No Santos. É, no Santos. No Santos foi o Diniz. Por quê? Treinos muito intensos. A filosofia do Diniz é boa, mas o interpessoal dele é muito ruim. Certo? Então começou a gerar problema com o jogador, brigou com o Braga, brigou com o Marinho. Enfim, só que tá indo muito bem no Fluminense. Sim. Todo mundo erra também. Não, e aprende com o erro. Eu também já rei muitas vezes. E aprende com o erro, pô. Exatamente, tá indo muito bem. Ótimo o caráter. Tô falando de trabalho no Santos, o trabalho dele foi muito ruim. Sim. Ó, o Fernando Marinho Alves manda um superchat pra gente. Obrigado, Fernando. A gente pergunta aqui. Por que nos tempos do Sampaoli o Santos marcava intensamente com linhas altas durante muito tempo? Não tinha cinco substituições naquela época. Eu treinava forte no dia seguinte e quase não teve lesões. O Sampaoli você não pegou o período dele lá não, né? Eu não peguei, mas esse negócio de lesão depende muito, depende do elenco. A dor é subjetiva, Albo? É subjetiva. Só que o Sampaoli, a informação que eu tenho, que ele pegava uma vara e ia tirando os caras do departamento médico. É mesmo? É. Ia dando nos caras? Ia dando nos caras. Que isso, gente. Evidentemente no sentido figurado, né? Então, é aquilo que eu falo. Ele devia ir pra cima dos médicos também lá, né? Tem que ter treinador que protege o jogador. Tem outros que não. Tem departamento médico que acolhe. Tem outros que não. Esse foi o problema que nós estávamos tendo no passado. O coordenador da área da saúde do Santos hoje, chamado Charles, ele tem uma filosofia mais conservadora. Então, criou muita divergência em relação à boa parte da área da saúde. Tchau, 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 tchau.